Na Tua mão, segurarei, segurarei No Teu amor, no Teu amor Confiarei, confiarei Diga agora, meu Jesus, meu Jesus Meu Rei, meu Rei Meu Senhor, meu Senhor Sim, eu sei, sim, eu sei Que jamais, que jamais Tu me faltarás Tu me faltarás Meu Deus, meu Deus Te adorarei, te adorarei Na Tua mão, estende a Tua mão para Ele agora Segurarei Segurarei, diga para Ele Segurarei Não solte, meu amigo Segure firme agora No Teu amor Confiarei, confiarei Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Rei Meu Rei Meu Senhor Meu Senhor Sim, eu sei 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 Te adorarei Meu Deus Meu Deus Te adorarei Aleluia Senhor